Está no ar o programa Feiras e Negócios, especial para o nosso canal Climatempo, que hoje tem uma novidade muito interessante. Carlos Magno, fundador e CEO do Climatempo, para nos contar esta novidade. Vamos ouvir. Olha, hoje, com enorme prazer, a gente abre o nosso programa especial para o canal Climatempo com nada mais, nada menos do que o nosso CEO, fundador do Climatempo, que tem uma notícia maravilhosa para nos contar. Carlos Magno Nascimento, que é o CEO, fundador do Climatempo, você agora acabou, o Climatempo acabou de adquirir 100% da Somar Meteorologia, se transformando hoje no maior grupo do setor do Hemisfério Sul. É isto? É isso mesmo. É com grande satisfação que nós fizemos essa fusão. Houve troca de ações, mas uma vontade muito grande de ambas as partes de construir essa grande empresa. o desafio é realmente criar uma empresa que seja completamente integrada e complementar e atuar de uma forma competente dentro do mercado brasileiro e América Latina. Eu acho, eu estava há pouco antes da gente iniciar a nossa conversa aqui, eu estava tecendo alguns elogios e eu dizendo que fico muito feliz quando eu vejo pessoas competentes prosperarem no que fazem, porque fazem com muito amor, com muita dedicação. E eu te acompanho desde a época da Globo, quando você então era o homem do tempo, lá da Rede Globo, e com muita competência, sempre foi muito fiel ao seu trabalho. E isto vem agregar muito para o setor. Hoje vocês pertencem, fazem parte de um grupo norueguês, Storm Deal, que é um dos grupos mais importantes líderes global, não é isso? É, obrigado, Cacá, obrigado pelo elogio, também te admiro muito. E essa nossa trajetória, ela é uma trajetória que foi construída com muita garra, com muita determinação e acreditando no Brasil, no mercado brasileiro. E a gente vem procurando saídas tecnológicas para continuar na liderança e aperfeiçoar. E até mesmo o nosso grande sonho é atingir a liderança do mercado de weather global. Então, a gente se associou a esse grupo, o grupo Storm Deal, que é um grupo muito forte em shipping, monitoramento de barcos e navios de cargas no mundo todo. Eles monitoram atualmente 12 mil navios no planeta inteiro, em tempo real. É uma super empresa tecnológica, que tem fundo de investimento, se garantindo o desenvolvimento tecnológico. E eles se aproximaram da gente em 2019 e fechamos o acordo, vendendo 51% das nossas ações para o grupo Storm Deal. A família, eu e a minha esposa Ana Lúcia, ficamos aí com 85% dos outros, 49%. Temos outros sócios que fazem parte dessa nossa trajetória. E agora, nessa trajetória de consolidação do mercado nacional, a gente veio conversando com a Somar um ano praticamente de conversa e fechamos o acordo na semana passada. E a ideia é realmente criar uma empresa que seja líder regional a curto prazo e líder global a longo prazo. porque a capacidade do brasileiro em se adaptar e de talentos que nós temos aqui é enorme. Isso permite para a gente realmente, dentro de um grupo global, com financiamento, com capital, para gerar negócios, a gente consiga atingir esse nosso sonho. E é muito legal, porque você hoje tem um leque de serviços para vários, é multissetorial, é meio parecido com o nosso negócio. O nosso negócio é multissetorial. Quando a gente fala de feiras e negócios, a gente fala de tudo. E você hoje presta serviço, um serviço que é absolutamente importante, para o setor de transportes, para o setor da agricultura, para o setor de mídia. Você tem um leque enorme de prestação de serviços, não é? Isso, nós começamos... Aliás, as empresas de meteorologia no mundo todo começam de uma forma muito similar. A StobbG, por exemplo, começou com a TV2, que é a rede globo lá da Noruega. E a Climatempo também começou muito forte dentro do setor de mídia. E as outras empresas globais também têm a mesma trajetória. Até mesmo o consumo de informações de meteorologia. Mas, ao longo do tempo, a gente foi procurando outros nichos. A agricultura é uma consumidora natural da informação de meteorologia. O setor de construção, o setor de mineração, o setor de transporte, o setor de varejo. A gente tem, assim, uma atuação muito grande. Nós produzimos sistemas de alerta, sistemas de monitoramento, com uma equipe de meteorologistas competentes e fantásticos, que dão insights e se relacionam com os clientes de uma forma muito profunda. Imagina uma operação de trens, em tempo real, você ter uma equipe compromissada e manter o alerta, e manter a operação funcionando de uma forma integrada, e manter o gestor dessa operação tranquilo com relação à questão do dia a dia, dos maquinistas, do segurança da carga. Então, esse comprometimento da nossa equipe de profissionais com a equipe de profissionais, com os outros gestores, é que faz o diferencial da Climatempo dentro do mercado de meteorologia. E a gente quer levar esse carinho para demais empresas globais, porque a gente acredita que é possível uma empresa nascida no Brasil crescer com os talentos que nós temos aqui em ciências atmosféricas, banco de dados. A meteorologia sempre trabalhou com big data, e a gente, analisando esses dados de uma forma sistemática e competente para os nossos clientes, acaba trazendo valor, criando, salvando vidas, salvando a propriedade, enfim, trazendo desenvolvimento para o Brasil. Eu acho isso fantástico, porque você vai muito além de dar norte para os reservatórios de água, por exemplo, que são absolutamente imprescindíveis as informações que você possa dar quando vai chover em determinadas regiões, por conta dos reservatórios de água das grandes cidades. Mas, principalmente, por esse trabalho que vocês fazem, capilarizado em vários segmentos. E nós estamos entrando num momento onde a condição climática é cada vez mais exigida, a ideia de a gente tentar melhorar o nosso meio ambiente. Essa é uma ligação intrínseca com a vida que você tem. E depois, você falou muito bem, a questão das mudanças climáticas, ela tem provocado sistemas meteorológicos cada vez mais intensos, quer dizer, as precipitações, tempo severo, ventos, tornados, sistemas meteorológicos que não aconteciam em diversas partes do mundo, como o primeiro furacão, em 2003, em Santa Catarina, que nós observamos. Tudo isso faz com que, havendo a mudança da cultura das empresas de consumirem a informação de meteorologia dentro de um ambiente de incerteza e de cada vez mais necessitando de informação, a informação hoje em dia flui com uma velocidade tremenda, a gente cria um pavimento, um caminho de crescimento para as empresas de meteorologia, não só a Climatempo, essa nova Climatempo, mas a empresa de meteorologia, de uma forma geral, dá a devida importância para esse setor que vem avançando em termos de tecnologia muito fortemente nesses últimos anos. Magno, muito obrigado. Eu te agradeço muito a atenção por ter me dado aqui algumas boas informações para nós e para todos que nos acompanham. E eu te desejo muito sucesso e mais prosperidade no que você faz, porque vocês têm talentos, e não só pessoal, mas talentos dos seus colaboradores. Muito obrigado e a gente está à tua disposição, como sempre. Jaca, muito obrigado. Obrigado pela sua participação dentro do canal da Climatempo, em diversos operadores de TV Policinatura, se esse programa que você produz nos enobrece demais, a nossa grande programação, e a gente fica muito contente com essa parceria. Parabéns também pelo seu trabalho e vamos em frente. Valeu, e a gente continua. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho